Já instalou o Heroic Games Launcher no Linux e agora quer saber como configurar e rodar seus jogos da Epic Games? Então, esse vídeo é para você! Hoje, vamos te ensinar como logar na sua conta da Epic Games no Heroic, configurar Proton GE e Wine GE e testar jogos de Windows no seu Desktop Linux. Tudo isso de forma simples e prática. Antes de continuar, já fizemos um vídeo mostrando o passo a passo completo de instalação do Heroic seguindo as recomendações do site oficial do desenvolvedor. Você pode conferir esse vídeo na playlist que está no primeiro comentário fixado deste vídeo. E claro, já se inscreve no canal para fortalecer a comunidade Linux e trazer mais conteúdos como este. Agora, bora configurar tudo! O que acontece quando tentamos rodar aplicativos de 2025, 2026 e 2027 em um PC Gamer de 2019? Aqui no canal, estamos testando os limites da tecnologia para descobrir até onde esse hardware aguenta. Eu vou aqui em logar, você pode trocar a linguagem, caso você queira, eu vou manter do jeito que está. E eu quero logar com a Epic Games, que no caso aqui é o launcher que eu vou utilizar. Vou deixar bem claro isso daqui e registrado. Eu já quase perdi a minha conta da Amazon tentando fazer login nesse launcher, entendeu? E eu tenho, na verdade, a conta da Amazon, nossa, tem muita coisa importante ali de trabalho e tal. Então, eu não logo mais, não logo mais, entendeu? Uma hora ali, qualquer, eu vou fazer algum teste, criar uma conta só para isso. Mas para a minha conta pessoal, eu não logo mais porque eu tive problema já de a Amazon achar que eu estou sendo hackeado e depois me travar para poder entrar na minha própria conta. Isso é bem complicado, eles são muito chados. A gente vai ver aqui nessa série aqui, se em algum momento eu consigo fazer esse login usando esse launcher em específico. Eu vou logar aqui com o Epic Games, né? Vou buscar a minha senha. Fez o login normalmente, ele mandou ligar aqui para mim, direto para os meus jogos e observe, nós temos acesso aí já à nossa galeria de 180 jogos aí. Nunca comprei nenhum jogo no Epic Games. Todos eles aqui são de graça. Todos eles eu peguei gratuitamente, beleza? Deixa eu descer aqui. Então, essa daqui é a nossa galeria. A mesma coisa, né? Se tem algum desses jogos aqui, se por algum motivo vocês... Deixa eu voltar aqui por cima. Então, nós estamos na nossa galeria. Se por algum motivo vocês quiserem que nós venhamos a testar algum desses jogos aqui, basta comentar, né? Porque aí eu vou saber aí. Ah, testa esse jogo, testa aquele, né? Muitos jogos, então é meio difícil a gente escolher. Nós escolhemos alguns ali que têm um sistema de benchmark, mas como vocês sabem, são vários jogos e várias possibilidades. Então, comenta aqui se vocês querem algum jogo em específico, entendeu? Porque, de repente, vocês querem instalar o Linux e saber se funciona. E a gente faz o teste junto aí, beleza? Leve em consideração que não contém nenhum desses jogos. Todos esses jogos aqui nós pegamos gratuitamente. Desde que a AppGames começou a distribuição de jogos, entrando aí nessa estratégia de marketing deles aí. Em vez de investir o dinheiro em publicidade paga, em algumas ocasiões, investir aí no consumidor final. Então, nós temos aqui Store. O problema aqui, pessoal, é que aqui não tem nada pequeno que eu possa testar. Deixa eu ver uma coisa. Vou deixar alguma coisa pequena aqui, que não sabe que não demore demais pra baixar, porque senão é uma novela. Eu tenho o timing de tempo que... pra cada vídeo, entendeu? Eu acredito que esses joguinhos aqui, obviamente, eu vou baixar de alguns mais pesados e tal, os de boa da vida. Mas agora eu preciso só de alguma coisa pra, inicialmente, aqui junto com vocês, só ver se sobe, entendeu? Então, vou pegar alguma coisa aqui que eu sei, talvez, é pequena. Esse aqui, ó. Só que antes de eu... Nossa, pequenininho, olha lá. Só que antes de eu fazer o download, eu vou vir aqui em configurações e eu vou escolher aqui... Não lembro se tem configurações, deixa eu ver. Aqui, Wine, olha lá, ó. Wine Manager. Eu vou aqui, ó. Você pode atualizar isso aqui. Aqui, normalmente, sempre funcionou com Wine, com o Proton GE normal. Eu posso colocar a última versão até, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem todas as versões aqui. Eu vou colocar a última versão, pessoal. Vou clicar aqui. Instalar. Fazer o download, né? Ele vai fazer esse download e instalar. Vou deixar ele baixar e instalar. Instalou. E aqui eu vou colocar a última versão do Proton. Última versão. Levando em consideração que na Steam eu prefiro trabalhar com o Proton... Não, peraí. Eu vou instalar aqui a última versão também do Proton. Então, eu estou com o Proton GE aqui e o ANGE, né? E aí, você pode escolher ali qual que você quer usar, dependendo do jogo que você vai rodar a aplicação e etc. Deixa ele acabar aqui. Eu vou fazer isso antes de baixar o joguinho lá, né? E agora, basicamente, eu vou fazer só isso. Eu que não tenho segredo. Eu vou vir aqui nos jogos e vou baixar o jogo lá, que é bem pequenininho, pra gente poder já ver ele subindo agora aqui, se der certo, né? Eu vou mandar ele fazer uma instalação. Vou instalar aqui mesmo, não vou mudar nada. Eu vou só mandar um install, entendeu? Esse processo aqui foi dado à sua internet, mas é, como eu já disse, um jogo muito pequeno. Então, ele vai ser bem rapidinho. Olha lá, já finalizou, né? E agora eu já posso dar play, entendeu? E ver se funciona. Ele vai configurar ali o ANE, assim como eu fiz naquele programa que nós baixamos o Cine Bank R15. E, obviamente, se tudo der certo, ele vai subir e vai rodar esse joguinho aqui. Se não der certo, aí, vocês já sabem qual que é o processo. A gente vai ter que passar, ver o problema que está acontecendo, pra ver se é possível resolver, se tem algum problema de compatibilidade ou algo do tipo. Eu não quis nem nada, mas vocês podem ver que esse implemento subiu, né? Sem não fazer nenhum tipo. Eu nunca baixei esse jogo na minha vida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. E aí? Foi bem tranquilo, entendeu? Literalmente, eu não fiz nada. Eu só cliquei ali e fiz a instalação. Então, eu acredito que vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade de fazer, de usar esse jogo, de conseguir jogar, se for esse mesmo jogo ou qualquer outro jogo, sei lá. É muito relativo. A gente tem que testar pra ver se realmente qualquer jogo que eu colocar aqui vai funcionar, né? Levando em consideração que existem jogos que não têm a melhor compatibilidade no Linux de modo geral, beleza? Vou fechar aqui, resolver. Você chegou aqui agora e não está entendendo nada. Basicamente é o seguinte, nós estamos utilizando o PopiOS, configurando o PopiOS para jogos, para edição de vídeo, para poder substituir o Windows 10, que vai ser abandonado pela Microsoft. Basicamente, eu estou configurando o sistema operacional sem muita questão de linha de comando. Eu estou tentando fazer tudo o que é possível sem precisar subir um terminal. Obviamente, tem coisas que são impossíveis, mas fazendo o mínimo possível, porque eu quero que esse conteúdo que eu estou gravando aqui, eu possa compartilhar com os meus amigos e com pessoas que eu conheço, para poder indicar essa distribuição Linux como uma opção de uma alternativa viável ao Windows 10. Basicamente, a gente vai fazer todos os testes, fazer tudo o que eu faria no Windows, colocando aqui nesse processo, para ver se realmente é possível substituir a última versão do Windows 10, que vai ser abandonada pela Microsoft, para uma versão do Linux para desktop. Se você quer ver a série completa, você pode acessar esse vídeo aqui, e lá você vai ver a playlist, e você vai ver tudo o que nós estamos fazendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou!